A décima sexta sessão ordinária do quarto ano legislativo da sexta legislatura da Câmara dos Vereadores de Bertioga acontece na noite desta terça-feira, dia 31. No plenário, os parlamentares votarão a tramitação em regime de urgência especial do Decreto Legislativo número 004, barra 2016, que concede o título de cidadão bertioguense aos emancipadores. Uma boa noite. Sob a proteção de Deus em nome da lei, havendo legal, iniciamos os nossos trabalhos. Declaro aberta a décima sexta sessão ordinária do quarto ano legislativo da sexta legislatura da Câmara Municipal do Bertioga, neste dia 31 de maio de 2016. Esta presidência informa que se encontram à disposição dos vereadores para conhecimento de eventuais consultas, assumo das correspondências recebidas pedidas, comunicados de liberação de recursos financeiros oriundos do Ministério da Educação, processo administrativo 269, barra 2012, e comunicado da Diretoria de Cultura, convidando os vereadores para entrega da redação final do Plano Municipal de Cultura, que será realizada no próximo dia 2, às 15h, na Casa da Cultura. Esta presidência coloca em votação a ato da décima terceira sessão ordinária, realizada em 10 de maio de 2016. Em discussão, em votação, aqueles que estiveram de acordo, permanecem como se encontram. Aprovada. Esta presidência coloca em votação o pedido de autorização feita pela Comissão de Orçamento e Finanças para a realização de audiência pública, no dia 15 de junho do corrente ano, às 19h, nesta Casa de Leis, para tratar do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, que visa traçar as regras que nortearão a elaboração do projeto de lei orçamentária, que será votada neste ano, referente ao orçamento do ano de 2017. Em discussão, em votação, aprovada a realização da audiência pública para tal finalidade. Informamos aos senhores vereadores e vereadoras, quanto ao agendamento de reunião, a realizar-se, no dia 10 de junho de 2016, às 10h da manhã, que ocorrerá no fórum local, com a presença de autoridades da área de segurança, bem como do nosso promotor, o doutor Diogo, visando tratar do tema de segurança, que já ficou, foi amplamente discutido aqui no plenário, em algumas sessões, e ficou mais ou menos acordado que a gente uniria, convidaria o comandante da Polícia Militar, o secretário de Segurança Pública aqui de Bertioga, o delegado da Polícia Civil, e o secretário do Conseg, e o último que ficou de agendarmos foi o promotor, entramos em contato com ele, e o mesmo confirmou que estaria disponível nessa data às 10h, então ficou acordado que a reunião ficou agendada lá no fórum de Bertioga, no dia 10 de junho, às 10h da manhã. Então, todos os vereadores estão convidados. E vereadores. Tem em vista a moção apresentada conforme disposição regimental? Não, não tem moção. Não vai ter mais? Cancelada a moção. Encerrado o expediente da mesa, passamos ao expediente dos senhores vereadores para apresentação, discussão e votação dos seus trabalhos. Com a palavra, o vereador Divaldo Alecrim. Permissão para usar a tribuna, seu presidente. Autorizado, Verona. Uma boa noite a todos, senhoras e senhores de casa, nobres pares, senhor presidente. Fazer uma indicação, senhor presidente, para o bairro de Vicente de Carvalho II. Solicitação de ponto de ônibus em Vicente de Carvalho II. Edivaldo Alecrim Silva, no uso de suas atribuições regimentais, vem perante, vossa excelência, o vendedor do plenário, fazer a seguinte indicação. Procurado por moradores do bairro de Vicente de Carvalho, fui informado das condições da localidade em relação ao transporte público. De acordo com os moradores, não há equipamentos cobertos em várias paradas dos coletivos. Em consequência, os usuários ficam expostos às condições do tempo, sob sol, chuva, por falta de suporte básico para o transporte público e urbano. Os moradores destacaram a importância e urgência de instalar esses equipamentos em toda a extensão da via principal, da rua José Sanches Ferrari. Neste trecho, ocorre grande fluxo de usuários e as pessoas que têm feito, reiterados pedidos nesse sentido. Certa relevância do pedido solicita um órgão responsável da Prefeitura devido presteza para a solução do problema. Em atendimento à reivindicação dos moradores. Consulto, doutor plenário, nos docante à permissão de envio de ofício ao Executivo Municipal, Secretaria de Serviços Urbanos e à Diretoria de Trânsito. Observados os preceitos regimentais, esta indicação que vai devidamente subscrito, seu presidente. Em discussão, a indicação, em votação, aqueles que quiserem subscrever, que se manifestem, subscrita por todos, aprovado. Por hoje é só, uma boa noite a todos e que Deus possa estar abençoando. Com a palavra, a vereadora doutora Beth. Boa noite a todos. Senhor presidente, nobres pares, pessoal aqui na assistência, público em casa. Eu vou ser bem breve, mesmo porque já deve ser a sexta ou a sétima indicação que eu faço sobre a mesma coisa. Então, eu vou, sei lá, pela centésima vez, eu vou pedir que os senhores da Secretaria Responsável tenham a consideração de rever as linhas de ônibus. A vereadora Valéria montou uma CAI, teve um trabalho louco para fazer isso, e logo de primeira viu que não tem ônibus que vai até o Maitinga. É uma unidade de saúde. Então, veja, para o senhor que anda, tem carro, tem motorista, está muito bem na vida, só pode ir até lá, sossegado. Mas para os nossos tadinhos, que têm idade, que são gestantes, vão com criança de colo, está chovendo, tem lama, não é tão fácil assim. Então, puxa vida, eu não sei qual é o grande problema, ou qual é o grande engenheiro existencial que precise chamar para fazer uma reprogramação de uma linha de ônibus, ou duas no máximo. Deve ser um trabalho exaustivo, extenuante, complicadíssimo, talvez o pessoal da NASA possa fazer, mas a gente recruta a NASA, se for o caso. Mas, por favor, vamos rever. Eu acho que eu passei esses três anos todos pedindo que tivesse uma linha que contemplasse a OBS Central no Maitinga, para as pessoas andarem o mínimo possível. Quem está doente não vai no poço para passear, vai no poço porque está doente. Então, não sei. Acho que seria uma coisa, no mínimo, independente de ser prático, útil, seria uma coisa bastante sentimental e emocional se preocupar um pouco com a saúde dos outros. Bom, e uma outra indicação que eu faço à Secretaria de Saúde é o seguinte, a gente preenche os papéis de uma educação de alto custo que é o governo do Estado que fornece. E eles são bastante rigorosos com a gente. Eles são... A gente preenche os papéis, tem uma ficha específica que a gente preenche, faz a receita, faz os exames, é todo um protocolo. Pois é. Se por acaso vai a receita, no nome de um médico, a folha no nome do outro, o exame no nome do outro, volta. Então, tá. Aí a gente faz os pedidos, faz tudo direitinho, e aí a ficha tem vindo sempre no nome de um médico só. Já vem pronta a ficha. Então, a gente tem dois caminhos. Ou manda a ficha sem nome, ou manda o médico com o nome preencheu de todos. O que não pode é o paciente ficar com uma ficha e uma receita. Ou é tudo de um, ou tudo de outro. Então, a gente pede que a secretaria, por favor, dê uma olhada, no sentido de que... Aliás, nem é a secretaria, é o departamento de alto custo, chefiado por um enfermeiro específico. Que, por favor, faça a gentileza de nos auxiliar nesse sentido. Então, só para todo mundo entender. Ou o médico, que o papelzinho está aqui, já no nominho dele, tudo bonitinho, ele faz tudo, faz a receita, faz o relatório, faz o lado e tal, ou manda para a gente a folhinha sem o nome do médico, para a gente botar o nosso nominho e a gente poder preencher. Porque, assim, sabe, gente? É muita exceção de saco para o paciente preencher, ir, ir, voltar, e vai, e volta por causa de papel. Porque isso aqui é medicação de alto custo, é para a saúde. Então, eu peço, por favor, que o departamento responsável faça a gentileza de dar uma mão para a gente. Veja, fazendo um parênteses, tem uma moça que trabalha lá chamada Janaína, que é uma pessoa muito competente, muito séria. Então, ela, burlando algumas regras, talvez, não sei, ela tem me mandado, sim. Então, vamos fazer uma licença aí para quem está trabalhando direito, isso é óbvio. Então, a Janaína, realmente, mas, assim, às vezes os pacientes chegam com essa folha já preenchida para a gente terminar de preencher. Não dá. Ou é uma coisa ou é outra. E aqui eu tomei a liberdade de fazer uma indicação junto com o nosso presidente, porque o pessoal de Boracéia me procurou, pedindo informações do porquê que o doutor Ricardo, que era um médico do programa... Como é que chama? Mais Médicos. Mais Médicos. Nossa, a gente nem decorou isso. No programa Mais Médicos, que era um cubano... Era não, está vivo, não é? É um cubano. E é um cara sensacional. Veio para cá, se abraçou com a população, trabalhou muito, e, por algum motivo, ele disse para nós motivos técnicos, mas a gente gostaria de saber, até para explicar para a população por que ele, depois de estar estabilizado, está tudo bem aqui, ele resolveu que ele ia abandonar o programa. Perda irreparável. Ninguém é insubstituível, mas ele foi quase. Ele foi quase. São essas três indicações. Então, eu e o vereador Capelino fomos procurados pelo pessoal de Boracéia para pedir uma resposta, uma explicação do que aconteceu por lá. E eu posso fazer um comentário? Não. Em discussão, as indicações em bloco da vereadora doutora Bete, em votação, eu vou fazer uma observação em relação àquela dos ônibus da UBS Central, já é um pleito de todos os vereadores. Eu, particularmente, vejo com muita estranheza que não se viabilizou ainda essa linha que possa atender a comunidade para que ela possa deslocar aquela unidade central. Mas eu participei de uma reunião há uns 60 dias atrás na prefeitura, lá no gabinete, onde estava presente o pessoal da aviação Bertioga, onde eu pude observar, através de slides, que eles já tinham feito um estudo e tinha sido aprovado, por parte do trânsito aqui de Bertioga, da diretoria de trânsito, que todo itinerário dos ônibus aqui na cidade ocorreria uma modificação que viabilizaria a redução de tempo dos itinerários em todas as regiões do município de Bertioga. E, dentre esses trechos, eu me recordo que eu vi que tinham duas linhas que atendiam ao BES Central. Então, eu espero que esse programa que já foi aprovado, efetivamente, a aviação Bertioga possa aplicá-lo em breve, que com certeza vai poder atender não só ao BES Central, como todas as outras comunidades da cidade que, às vezes, sofrem muito com o tempo elevado, que os ônibus gastos, por exemplo, de Boraçéia até o centro de Bertioga. Senhor presidente, pela ordem. Continuem discussão. Em votação, aqueles vereadores que quiserem subscrever que se manifestem. Subscrito por todos. Aprovado. Bom, fazer um comunicado, que a previsão de mudança do SEME para a nossa antiga Câmara, dia 6 de junho. E uma coisa tem que eu, o vereador Capelini, fomos abordados também, lá no posto, porque aconteceu o seguinte, eu pedi os exames e uma funcionária do posto de Boraçéia ia ligar para a secretaria para perguntar se eu posso, se ela pode marcar um exame meu. Assim, vamos combinar, médico pode pedir o exame que quiser, na folha que quiser, que nem o desembargador, Toninho, que fez, pode pegar um pedaço de papel higiênico, escrever e carimbar, e carimbar e assinar. Então, vamos fazer o seguinte, mas vamos deixar a coisa mais bonitinha. Então, vai lá, médico da rede pública, da cidade. Não tem porquê não fazer um exame que eu estou pedindo. Qual seria a justificativa de ter que perguntar para alguém na Secretaria de Saúde se pode marcar um exame meu? Então, assim, tenho certeza que isso não é a dona Chiquita, isso é óbvio que não. Então, por favor, vamos combinar, não vamos judiar do povo. Quer judiar de mim? Tenta, mas para cima do povo, não. Vamos deixar a coisa mais tranquila, vamos brigar de igual. O tadinho chegou com o exame lá, tem que fazer, tem que marcar e acabou. Se for exame que faz o município, faz o município, se for para encaminhar, vai para a regulação, e assim segue o rumo natural das coisas. Então, vereador, estou fazendo aqui a reclamação que eles fizeram para nós, que é uma coisa que as pessoas procuram, a gente repassa e mostra que a gente está indo atrás e olhar o que está acontecendo. É isso. Boa noite a todos. Muito obrigada. com a palavra, vereador Pacífico. Permissão pelos da tribuna, senhor presidente. Autorizando. Uma boa noite ao nobre presidente, aos nobres vereadores, ao público presente, público de casa, que nos acompanha pela TV Câmara. Eu venho fazer uma indicação, solicitar uma audiência, se possível, senhor presidente, a essa casa, encaminhar essa indicação aos diretores da DERSA para esclarecimento sobre o fato da balsa não ter funcionado e gerado um grande prejuízo para a nossa cidade nesse feriado. Luiz Carlos Pacífico, júnior, vereador, no uso de suas atribuições regimentais, imperante do outro plenário, fazer a seguinte indicação. Pudemos perceber, nesse feriado de Corpus Christi, o mau serviço prestado pela DERSA na travessia da balsa, deixando os usuários em alguns horários sem o devido serviço. Diante desses fatos, e analisando os problemas exteriorizados, nesse final de semana, este Edil gostaria de solicitar ao senhor presidente que, se possível, agendasse uma audiência com os diretores da empresa para expor algumas dúvidas que nós temos. Entre elas, o que aconteceu de fato? Por que as balsas não estão funcionando corretamente? Qual a periodicidade de manutenção e qual o ano de fabricação dessas máquinas? As balsas estão com as devidas documentações e autorização da Capitania dos Portos para funcionamento? Estão com os devidos equipamentos de segurança em dia? Esse Edil, assim como todos nobres pares, estamos preocupados com essa situação e não queremos que algo pior aconteça com a nossa população. Por isso, solicito ao excelentíssimo senhor presidente desta casa que possa agendar uma audiência com os diretores ou o diretor responsável da DERSA para esclarecimentos de tal questionamento. Observados os preceitos regimentais, esta indicação que vai devidamente subscrita. Ainda pela ordem, senhor presidente. Em discussão, a indicação do vereador Pacífico, qual a palavra? Nós pudemos acompanhar aí no feriado de Corpus Christi um descaso com a nossa população. Pessoas que acabam, às vezes, a gente sabe que pode acontecer um equipamento desse parar, é normal, mas um para, dois para e para a balsa em pleno feriado. Então, assim, e um serviço que não é gratuito, um serviço que é cobrado. Eu acredito que nós precisamos pelo menos, no mínimo, ter a informação ah, mas essa travessia é um convênio, é coisa do Estado, o município. Nós, sim, nós somos representantes legais desse município e aquelas empresas que prestam serviço nele tem que nos dar pelo menos uma informação correta do que aconteceu para que a gente possa passar a população e mostrar que a cidade não está a Deus dará, não. Que a gente vai estar olhando, sim, e se não prestar o serviço correto, a gente vai pedir que se exerça. Até porque, volto a dizer, é um convênio, não é nada gratuito, eles estão recebendo por isso e recebem bem. Então, nós só precisamos saber o que aconteceu até para esclarecer aos nossos amigos, eleitores e munícipes de fato o que aconteceu. E porque tem acontecido ainda não parou, estamos ainda tendo alguns problemas. Até porque a gente sabe que é uma ligação importante do nosso município e eu gostaria de pelo menos ter essa informação, senhor presidente. Continua em discussão. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra o vereador Alecrim. Gostaria de acompanhar o trabalho do vereador Pacífico Júnior e eu tenho o mesmo trabalho referente à balsa, senhor presidente, gostaria se ele pudesse autorizar para que a gente pudesse anexar o mesmo. Ainda concordância com o porto do vereador. Sim, claro. As duas indicações como são similares, eu vou solicitar à secretaria que anexe o trabalho dos dois. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão, em votação. Aqueles que quiseram subscrever, que se manifestem. Subscrito por todos. Aprovado. Em caminho para a mesa diretor, senhor presidente, ou para essa casa, um projeto de lei que tem como objetivo incluir no calendário do município de Bertioga a Festa das Nações, que é realizada e organizada pelo Rotary Clube Riviera de São Lourenço. Esse eu estou encaminhando. Vereador, eu recebo, encaminho a secretaria para que ela tome as providências necessárias. E meu último trabalho, senhor presidente, é uma indicação onde eu solicito a possibilidade do executivo para que possamos oferecer o serviço de remoção e transporte do cidadão que veio a óbito em outra cidade em decorrência de um tratamento não oferecido no nosso sistema de saúde. Luiz Carlos Pacífico Júnior, vereador no uso de suas atribuições regimentais, vem perante do outro plenário fazer a seguinte indicação. É sabido que alguns tratamentos de maior complexidade atendidos no UPS são realizados também com extensão do atendimento em outros municípios, fazendo com que os nossos pacientes sejam deslocados a tais cidades para a solução de suas enfermidades. Infelizmente, alguns pacientes não resistem ao tratamento e vêm a óbito, o que acarreta, além de ampla tristeza, grandes despesas, também, na qual muitas famílias não conseguem postear esse serviço. Um dos momentos mais tristes da nossa vida é a perda do ente querido. Se despedir é uma tarefa muito difícil e, às vezes, vai se tornando impossível. Contam com a ajuda de familiares e amigos para nos consolar e auxiliar também nessa despedida. E um desses desabores poderiam ser até amenizados e também, custeado pelo município, a remoção e o transporte do corpo que está em outra cidade para a sua cidade de início do tratamento, auxiliando e oferecendo um pouco mais de tranquilidade e paz à família envolvida. Antes, o exposto, indico ao executivo, por meio da Secretaria de Ação Social e também de Saúde, que realiza estudos e esforços para que ofereça serviço de remoção do transporte do munícipe que veio a óbito em outra cidade em decorrência do tratamento não oferecido no nosso sistema de saúde. Ainda pela ordem, senhor presidente. Em discussão, indicação, com a palavra do Dr. Pacífico. Nós sabemos que hoje, até por conta de uma gestão de oferecer serviços em outros municípios, regulado, às vezes, pelo Estado, por exemplo, pelo CROSS, você acaba transferindo o paciente. E o paciente acaba indo para uma OTI fora, e muitas das vezes ele não resiste e vem a óbito. E o que acontece? Essa pessoa, quando está lá, hoje nós temos um serviço que é prestado pelo município, que é o serviço de septamento social. Mas, hoje ainda não está incluso no nosso contrato esse serviço ser custeado do traslado. Então, eu faço uma indicação, eu tenho certeza que a secretária, toda a equipe vai acatar com muito carinho, não tenho dúvida que vai ser acolhido, e, de repente, até apenas uma questão de indicação agora do novo contrato já estabelecer. E eu tenho certeza que o Executivo vai fazer isso. Então, fica aqui uma dica, até porque a gente aprendeu nesse período dos primeiros contratos o que acabava ficando, o que poderia se melhorar. E eu tenho certeza que isso vai amenizar para essas pessoas e para a nossa cidade vai oferecer um conforto a mais num momento tão difícil que é a despedida de uma pessoa doente querida. Continuo em discussão. Se o vereador me permitia, eu gostaria de parabenizar pela indicação, uma indicação que tem muita sensibilidade num momento tão dolorido para a família. Eu gostaria muito de subscrevê-la. Com a palavra, a vereadora Valéria. Quero parabenizar o vereador e dizer que, realmente, eu já, por várias vezes, o Carlos, o Márcio, às vezes, até mesmo o Carlos, a funerária, por nos conhecer, trazer o corpo e depois a gente se comprometer até que está tendo, ver como é que faz para acertar a conta, entendeu? Então, eu acho que a pessoa não saiu daqui para morrer em outra cidade porque quis. Ninguém quer morrer para começar. Agora, se vai e acontece isso lá, a responsabilidade é nossa. É uma coisa simples de resolver. E aí, cada vez que tem essa situação e liga para um e liga para outro, aí tem que ligar para a Tita, a Tita que tem que decidir quem que pode, quem que não pode, sabe? A Tita é formada no quê? A Tita é o quê? Sabe? Nem vou falar mais nisso que já vou ficar pio da vida. Então, assim, eu quero acompanhar e eu acho que o senhor está totalmente certo. Eu só vou fazer uma observação, pegando o ganchinho da doutora Valéria. Realmente, o Carlos, a funerária, já vem prestando esse serviço há muitos anos na funerária. Ele é uma pessoa extremamente prestativa não só com os vereadores, mas ele tem realmente nos ajudado bastante num momento difícil e às vezes a gente sempre, eu normalmente sempre recorro a ele e ele sempre nos atende, felizmente. Continua com a palavra do vereador Leymau. Parabéns, vereador Pacífico, sua indicação, acho que ela deu uma importância muito grande. Eliminar essa parte burocrática, e de repente, se não for essa indicação no sortil devido efeito, que seja previsto em lei essa questão, que se faça aí uma indicação de projeto de lei. Parabéns, vereador, gostaria de acompanhar. Pela ordem, senhor presidente, com a palavra do vereador Pacífico. É verdade, todos os vereadores aqui abordaram bem o fato, e a gente recentemente tive, inclusive, também o apoio, está aqui o secretário de governo, Miranda, que acionou a Secretaria de Ação Social e que estabeleceu naquele momento um contato rápido, ajudou também, e foi quando a gente conversando, todos nós percebemos essa oportunidade de ser melhorado nesse próximo convênio, contrato que for ter. Então, eu tenho certeza que com o abraço de todos os vereadores, do Executivo, e nós vamos sanar rapidamente isso, e é o que falou, uma questão burocrática, mas que hoje, se Deus quiser, nós vamos encerrá-la. O Milano faz tudo que é o trabalho, que é o que é o que é o que é o que é a Bragá, da Prefeitura. Com a palavra, o vereador, Torino Rodrigues. Então, que é o que é o que é o que é o que é a Bragá. O Vilano. Tá bom. Quando tem alguma bucha que ninguém vai resolver, passa para ele, ele corre atrás. Senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhores presentes, senhoras e senhores de casa, eu acho que o vereador Pacífico, na vossa indicação, claro que foi muito feliz, e a administração pública, por isso que a gente fala, viu, vereador Pacífico, como é a administração pública, ela é realizada dessas conversações, mas daquilo que aparece de certo, de errado, e principalmente daquilo que realmente deixa uma lacuna ao longo de uma administração. Por exemplo, hoje nós estamos diante de um fato que lá atrás, alguns anos atrás, por mais que tinha esse fato, a gente não levantava, não tinha esse reconhecimento efetivo como nós temos hoje. Então, por isso que eu falo que a administração pública, ela é dinâmica, porque à medida que vai aparecendo os problemas, nós vamos tendo alternativas e buscando alternativas para consolidar realmente e tirar esse problema da frente. Claro que é evidente que o Carlos ali vem fazendo um trabalho até além daquilo que é determinado por ele, mas ele conhece as pessoas, ele tem realmente dentro do ser humano, que é um coração que sabe da dor daqueles que realmente precisam. Então, a gente agradece até a oportunidade, mas tenho certeza absoluta que um trabalho feito por essa Câmara, através do vereador Pacífico, possa consolidar através de um aditivo, até mesmo de uma legislação junto à nossa assistência social, e podemos sanar rapidamente esse problema que eu tenho certeza que afeta nossos cidadãos e perdioguinhos. Parabéns, vereador. Obrigado. Continua em discussão, em votação, aqueles que quiserem subscrever que se manifestem, subscrita por todos aprovado. Quero agradecer, senhor presidente, só o apoio de todos os vereadores e desejar a todos uma boa noite. Boa noite. Com a palavra, vereadora Valéria. Permissão para usar tribunas, senhor presidente. Autorizado, vereadora. A Valéria é a mais autorizada de todas. Pode usar, vereadora. Para falar a verdade, ela é pioneira, não é? Tomou a iniciativa de poder no tributo. É verdade. Excelentíssimo senhor presidente, nobres pares, munícipes aqui presentes, meus amigos em casa, uma boa noite a todos. Que Deus nos abençoe e que a noite seja maravilhosa para todos. Senhor presidente, na verdade eu não tenho trabalho, mas eu tinha que falar alguma coisa, porque ontem eu estive aqui no Conselho de Saúde, na audiência de saúde, e eu vi uma resposta da dona Chiquita que me deixou muito preocupada. Eu fiz uma indicação no dia 3 de maio de 2016, indico ao Poder Executivo, por meio da Secretaria de Saúde, a reativação urgente do centro de ecoterapia do município. E ontem aqui eu tive, infelizmente, a dona Chiquita disse que ela vai acabar com a ecoterapia. Então, é uma coisa que não tem lógica, não tem lógica, porque, assim, é um trabalho que é modelo, que serviu de exemplo para várias cidades. Acho que na administração Laíto foi um dos melhores trabalhos que ele implantou na cidade. Então, aí eu tenho várias mães que estão questionando por quê. Ela disse que não vai, que vai acabar com a ecoterapia, porque é sapê que chama aquele negócio, sapê que vai lá no teto? É a cobertura de sapê, e o chão está quebrado, e que só tem um cavalo pangaré, porque o outro a gente sabe que alguém matou, mas não vem ao caso de investigar isso agora. Então, eu digo o seguinte, as nossas crianças, as nossas crianças, porque são as nossas crianças, as mães que têm as crianças especiais com Down, com autismo, entre outras, outros probleminhas, elas viam naquilo alegria. Eu cheguei a ver, acho que aqui todo mundo teve a oportunidade de ver, a alegria das crianças quando estavam em cima daquele cavalo, sendo conduzido pelo cuidador lá, do tratador que eles falam, e assim, a interação, como eles evoluíam. Então, a gente não pode simplesmente acabar com um trabalho tão digno, tão importante, por conta de que tem que reformar o piso, que tem que trocar o telhado, e nós só temos um pangaré. Eu conheço pelo menos três pessoas que querem doar cavalos, só que eles querem doar cavalos, mas que o cavalo seja tratado de acordo, com respeito. O cavalo não pode ficar pele e osso do jeito que está, porque se o cavalo ficar pele e osso, por exemplo, o doutor Rodrigo Betarelli já falou para mim que ele doa um cavalo. A gente não precisa de vários cavalos, nós somos de um cavalo, tem o porte, tem tudo aquilo certinho para que a criança possa estar fazendo isso. Então, eu quero deixar registrado aqui, para as mães que me procuraram, que nós não vamos aceitar o fechamento da ecoterapia. Nós não vamos aceitar. Nós vamos fazer ações, nós vamos sair por aí, nós vamos cobrar quem de direito, e a dona Chiquita vai ter que rever. De repente, economiza-se em uma coisa que não tem tanta importância, a saúde toda é importante, eu sei disso. Então, a gente vai ter que ver, tira um pouquinho de um do outro, mas as nossas crianças não vão poder ficar sem a ecoterapia. É andar para trás, sabe? Quando a criança está evoluindo, está ali, sabe? Começando a ter coordenação motora, a mãe vê a esperança de um filho que está começando a querer andar, fazer as coisas sozinho, de repente acaba porque o piso está furado. Olha, isso aí não tem nem... Sabe, relação custo-benefício. Gente, nós estamos falando de crianças. Se a gente estivesse falando de marmanjo, que não faz nada da vida e que anda de carro o dia inteiro por aí, com o acionário ligado, opa, beleza. Mas nós estamos falando de crianças, então a gente vai ter que rever isso. Eu conto com o apoio dessa casa para lutar por essas mães. Eu queria deixar registrado isso, senhor presidente. Pela hora. Deixa eu só fazer uma observação. O Orlandini fala com muita frequência de consertar a autoestima das crianças, as almas. E eu acho que, dentre os projetos, esse daí já está desativado há um bom tempo na prefeitura. Eu vejo com bastante preocupação se efetivamente a secretária de Saúde levar isso a cabo e efetivamente acabar. Eu acho realmente que ela tem que rever essa linha de raciocínio. A gente tem ciência e conhecimento que os recursos aqui no município estão caindo muito. Mas acho que esse daí é um projeto que é muito importante para as crianças que têm alguns problemas de autismo e outras doenças. E eu acho importante que ele permaneça, mesmo que seja de uma forma mais simplificada, mas que ele permaneça. Com a palavra, vereador Pacífico. Primeiro, eu quero parabenizar a vereadora Valéria. A sensibilidade pode contar. Eu também faço parte com você dessa corrente. É, vereador. Tenho certeza de todos os vereadores. Até para que a gente estude, realmente. Faça uma reorganização orçamentária, financeira, de como a gente pode... Deve haver uma maneira de você sentar e estudar números para que não parem um serviço tão importante. E mesmo antes de estar ocupando uma cadeira no Legislativo, eu já via e já acompanhava um dos sonhos do vereador Toninho Rodrigues, que é o Centro de Referência de Atendimento à Criança Especial. Isso acho que não é segredo para ninguém. É uma das bandeiras que esse homem sempre carregou. E é um sonho. E a gente sabe que hoje, realmente, quando você aproxima-se mais dessas crianças, a gente percebe, de fato, a necessidade de se ampliar esse serviço. Tenho certeza que a gente pode estar fazendo esse contato e tentar reaver o que está acontecendo e como pode se estudar, como o presidente agora citou. De repente, se não naquele mesmo montante, mas de que forma para o serviço ser oferecido, mas com excelência e qualidade. Com a palavra, o vereador Ivan. Eu tive essa notícia, mas eu sinceramente pensei que tinha sido algum engano. porque vieram falar comigo a respeito do fechamento. Eu falei, será que não é uma questão de como vai ser desenvolvido lá na Chácara, o novo centro de ecoterapia está no projeto? Será que não confundiu? Mas, agora, a vereadora Valéria colocando, eu acho que é um momento totalmente inadequado de parar, até porque nós estamos tendo um projeto para se fazer uma ecoterapia com toda a modernidade, com toda a estrutura que é necessária lá na Chácara Vista Linda. Quer dizer, manter esse serviço mais alguns meses vivo é muito importante, porque vai dar continuidade, como já disse várias pessoas colocaram, até a vereadora Valéria colocou em outra situação, o tempo para essa criança perder esse tipo de coisa é uma perda muito grande. Então, eu acho que a gente devia realmente se esforçar todo mundo, falar com o Miranda também, que está aqui escutando, que está aqui com a gente, porque é uma situação que eu não achei que era isso, eu achei que tinha sido uma confusão, mas, quando você coloca aqui na reunião de parar com o serviço, ontem, eu acho que realmente a gente não pode deixar isso acontecer, não. A gente tem que fazer, de alguma forma, esse serviço ficar vivo, das condições que existem lá no local, adaptar, porque nós estamos vindo com um novo centro, com uma instalação moderna, e o serviço tem que estar vivo, até porque nós vamos receber essa instalação, e a gente precisa que isso esteja funcionando. Então, estou junto com a Valéria aí, nessa questão. Com a palavra, o vereador Lehmann. Parabéns, vereadora. Eu acho que, quando a senhora fala do enganjamento de todos os vereadores, eu gostaria de me colocar à disposição também, que a gente tem tido vários êxitos aí, caminhando todos juntos. só para a gente amadurecer. De repente, alguma empresa, algum licenciamento, alguma outorga remunerada que pudesse ser destinada para essa finalidade, vereadora. E eu acredito que seria um trâmite rápido para viabilizar aquilo que se pretende, e a disponibilidade para poder estar fazendo, então, essa reforma. Mas eu acho que a gente tem muito para discutir, vereadora, e eu creio que a gente possa chegar a um denominador comum e estar atendendo essa necessidade tão grande na nossa cidade. Parabéns pelo trabalho. Com a palavra, o vereador Antônio Rodrigues. Bom, acho que os companheiros já falaram bastante. Agradeço até a fala do vereador Pacífico, que vem acompanhando o nosso trabalho ao longo desses anos. Também fiquei surpreso ontem, no final da audiência pública, que a dona Chita deu essa informação, inclusive algumas mães que estavam aqui, uma delas se plantificou até doar também um cavalo. Fiquei até impressionado, viu? O vereador Zé estava aqui, a vereadora Bete também. Fiquei impressionado que uma das mães também falaram que doaria um cavalo. Mas eu acho o seguinte, nada que não possa ser conversado. E é importante frisar que o tratamento contínuo dessas crianças é muito importante. Para quem conhece as crianças especiais, se você tiver um hiato de tratamento, para paralisar o tratamento e depois retornar, ele volta a estaca zero. Então, a continuidade do tratamento é o que vai dar, lá na frente, um resultado satisfatório. Então, eu tenho certeza absoluta, inclusive o Miranda está aqui, nós podemos fazer uma reunião com o prefeito, com a dona Chiquita, rever cortes, ver onde dá para transferir, que a ecoterapia, lá mesmo, no passo, que continue até que a nova unidade saia ali na Vila Militar, aí sim, nós poderemos dar um melhor tratamento para as crianças e até futuramente ali estão os centros de referência que realmente Bertioga necessita e tão merece. Mas eu acho que agora, nós não vamos mexer com nada de política, ontem uma pessoa ainda falou sobre isso, eu falei, não compare política com crianças. E nós não vamos fazer isso, essa administração não vai pensar nisso. O que é importante agora é a gente rever e já, imediatamente, se tiver que trocar um sapé, se tiver que cortar ou trocar um portão, correr atrás daqueles amigos que possam nos ajudar e reativar esse trabalho que é de suma importância, a confiança psicomotora de uma criança junto ao cavalo é de suma importância para o tratamento deles. Então, parabéns, vereadoras, nós estaremos juntos, tenho certeza absoluta que a administração pública, através do prefeito, vai rever esse caso. Com a palavra, vereador Feliciano. Boa noite a todos, senhoras e senhores de casa, nobres pares. Realmente, eu estava aqui também na audiência de ontem, eu ouvi quando a dona Chiquita falou, mas ela também falou uma coisa que eu achei bonita, ela falou que ela erra tentando acertar. Então, ela também pode dar um passo atrás, quando ela vê que as coisas realmente, ela está pensando uma coisa e a outra. Então, eu tenho certeza que ela vai dar um passo atrás. Depois, a justificativa foi tão pouco, a troca de um sapé, o conceito de um chão, de um piso, não é essas coisas. A gente sabe que não é esse valor todo que dá para fazer. E a gente tem que aprimorar o que a gente tem, não acabar. Nós temos que aprimorar o que nós já temos. E, se tratando da ecoterapia, é muito necessidade, há uma grande necessidade, porque é uma referência. Agora em casa, não sai. Ecoterapia, ecoterapia, é importante, porque é uma referência dentro do município. Tem até pessoas de fora que vêm para a Bedioga, porque já tem esse trabalho. Então, eu tenho certeza que ela vai rever isso aí. E não é coisa do outro mundo, não. Tenho certeza que dá para se fazer. Com a palavra, a vereadora doutora Beth. Inclusive, a gente conversou ontem, durante essa ação de contas da saúde, que a questão era técnica, que era uma questão de estrutura. Inclusive, até o vereador Toninho sugeriu de a gente conversar, chamar o Julião, que é o secretário de obras, para ver o que pode ser encaixado nesse cronograma, arrumar aquele lugar, porque a parte mais difícil é ter o cavalo. O cavalo tem. O mais caro, o mais complicado. Então, ficou até... A dona Chiquita até na galera, ela falou, não, realmente, a gente tem que sentar com o secretário e ver o que ele pode fazer para nos ajudar, porque não pode. Realmente, esse serviço, fundamental importância para quem usufruir do serviço. A mãe que tem uma criança especial sabe a importância disso. Então, vale a pena a gente conversar com o secretário Julião, assim, para ontem, para ver o que pode realmente ser reorganizado lá na pasta e entrar essa obra rapidamente no cronograma. Pela ordem, senhor presidente. A palavra do vereador Valéria. Então, acho que, mediante a manifestação de todos, já que fomos eleitos para fiscalizar e lutar pelo povo, vamos ver se a gente acelera esse processo, porque, como disse, relembrou o vereador Ivan, o vereador Tânio Rodrigues também, um hiato, para eu falar no popular, para você que está em casa, essa paralisação no tratamento equivale a um ano quase. Então, vamos dar amor, vamos dar carinho para essas nossas crianças, para essas mães que, sabe, batalham, não desistem dos filhos, sabe, às vezes vêm de longe, porque acreditam que ele pode chegar, sabe. Então, cabe a nós aqui, juntos, cobrarmos com urgência isso daí. Eu quero deixar, como não foi uma indicação, foi só um comentário, senhor presidente, posso encerrar? Se ela quiser ficar mais 30 minutos, não tem problema nenhum, vereador. Eu até gostaria, porque eu adoro o meu trabalho, adoro estar aqui todas as terças-feiras e na rua os outros dias. Mas, mas... Deixa eu só fazer uma parte, vereador. Como a gente tem aquela outra sessão solene lá no Lions Club, então, se for possível, você abreviou um pouquinho, eu agradeço. Então, vou encerrar da seguinte maneira, eu desejo uma boa noite a todos, como sempre eu falo, acreditem, Bertioga é uma cidade abençoada, essa terra é de Deus, Deus está no comando das nossas vidas, e tudo posso naquele que me fortalece. Um beijo no coração de vocês. Com a palavra, vereador Alemão. Autorizado, vereador. Só para fazer essa observação, que nós temos a solenidade da entrega dos títulos lá no Lions Club, ficou agendado para as 19h30. Nada que de meia hora não resolva aqui. Excelentíssimo senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhoras aqui presentes, o público de casa, meu boa noite a todos vocês. Eu quero dar as boas-vindas ao tenente Elidio, ao Messias, prazer enorme tê-lo aqui conosco, e também, dispôs muito do seu trabalho, do seu tempo para a nossa cidade, sempre com muito respeito. Então, seja sempre muito bem-vindo a essa casa legislativa, e é um prazer tê-lo aqui conosco. Presidente, nobres pares, eu tenho um trabalho só em andanças aqui no Rio da Praia, nesse quadrilátero que compõe da Avenida Anchieta até Rio Santos. É um lugar bem adensado e tem ali, ao entorno ali do depósito de material de construção, tem uma igreja, e os fiéis ali estão com dificuldade até de chegar na igreja com essa chuva. Tem algumas valas assoreadas e precisa fazer um trabalho de reparo nas ruas. Mas essa indicação, além de pedir isso, também solicito que seja usado essa bica corrida que a gente está jogando nas ruas aí, que possa fazer, porque é um lugar tranquilo, não está tendo nenhum serviço de micro, macro, drenagem, não tem rede de água, esgoto, nem nada. Então, seria muito bacana se pudesse estar contemplando essa parte do bairro, que é bem adensado, e tem alguns lugares ali que as pessoas frequentam constantemente e têm dificuldade aí de atingirem os seus acessos. Em discussão, em indicação do vereador Alemão, em votação, aqueles que quiserem subscrever, que se manifestem, subscrito por todos aprovando. Vou ainda por uma questão de ordem, senhor presidente. Quando você começa a andar na cidade, em dias de chuvas, começam a aparecer N problemas. Eu pude identificar alguns. E, inclusive, no meu bairro, no Jardim Ana Paula. Hoje é um adensamento populacional, com aproximadamente 700 famílias ali, residentes e domiciliadas, e nós temos um problema muito sério. É um trabalho que eu comecei a fazer, mas eu gostaria de convidar todos os vereadores a participar desse trabalho. é a questão dos abrigos para as crianças que vão para as escolas e ali pegam o ônibus e, quando vêm, e muitas vezes as mães não estão no local no momento que elas descem dos ônibus. Ou, muitas vezes, com as chuvas intensas, elas acabam ficando um guarda-chuva encostado no outro e o guarda-chuva acaba sempre jogando água para a criança do lado. Então, senhor presidente, eu gostaria que... Eu tenho identificado alguns bairros, mas convido os demais vereadores a participar e identificar esse problema com mais tranquilidade, até por conta de que nós temos vereadores que vão de uma extremidade à outra da cidade, ou seja, de Boracéia até Ocaibura, e que a gente possa chamar o diretor de trânsito aqui para essa casa legislativa e fazer um trabalho em conjunto para que a gente possa estar atendendo essas famílias. Fica fofocando aí. Já está encerrado, na verdade. Foi o comentário do vereador Alemão. Já acabou, vereador? O senhor quer falar mais um pouquinho? Muito obrigado, senhor presidente. Então, eu acho que é um trabalho que, se a gente fosse abraçar, convidar o diretor de trânsito argentino para a gente poder discutir essa necessidade e ver se tem essa disponibilidade de recurso e fazer um mapeamento e identificar os bairros que estão mais carentes desse atendimento e a gente poder estar levando esse benefício para os diversos bairros da nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos. Obrigado ao pessoal de casa e a todos que estão aqui presentes. Uma boa noite a todos. Encerrado o expediente, senhores vereadores, passando a hora do dia para discussão e votação do projeto pautado. Pedir de tramitação em regime de urgência especial ao projeto de decreto legislativo 004, 2016. Esta presidência, nos termos do inciso I, parágrafo único do artigo 154 do Regimento Interno desta Casa de Leis, coloca em discussão o pedido de tramitação em regime de urgência especial solicitado nos termos legais para o projeto de decreto legislativo 004, 2016. Concede o título de cidadão bertioguense às pessoas que especificam e dão outras providências em votação para referendar o pedido de tramitação em regime de urgência especial àqueles que estiverem de acordo com a permanência como se encontram. Aprovada a tramitação do projeto sobre o rito de urgência especial. Nos termos do Regimento Interno, solicito para esse verbal da Comissão de Análise Jurídica sobre a tramitação do projeto. Com a palavra, o vereador Afonso, presidente da CAGE. Com a palavra, o vereador Ivan, vice-presidente da CAGE. Em tramitação, senhor presidente. Em discussão, o parecer verbal da Comissão de Análise Jurídica sobre a tramitação do projeto. Em votação, aqueles que estiverem de acordo com a permanência como se encontram aprovado. Solicito ao primeiro-secretário que proceda à leitura do referido projeto artigo por artigo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão bertioguense às pessoas abaixo dos identificados em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao Movimento de Autonomia e Emancipação de Bertioga, cuja atuação culminou com a emancipação política administrativa do município de Bertioga. Membros da primeira diretoria do Movimento de Autonomia e Emancipação de Bertioga, conforme ata de fundação, datada de 13 de fevereiro de 1985. Presidente. Em memória, Ligurgo Mazzoni. Vice-presidente. Jerônimo de Souza Lobato. Não, não precisa. Segundo vice-presidente. Em memória, Antônio Duarte. Primeiro tesoureiro. Em memória, Pércio Dias Pinto. Segundo tesoureiro, Alebardo Araújo Barros. Primeiro secretário, Eunício Alzim Lobato. Segundo secretário, em memória, Irene Vaz Pinto Lira. Pessoas identificadas como participantes da primeira reunião do Movimento de Autonomia e Emancipação de Bertioga, datado 12 de março de 1985, conforme registro de presença. Quarto, Antônio Gentilio Purita. Sexto, Ernesto Pérez. Sétimo, Silvio Magalhães. Oitavo, Emeraldina Alves Santos. Nono, Maria Felicidade da Conceição. Décimo, Maria de Lourdes Batista Simões. Décimo terceiro, Norma dos Santos Mazone. Décimo quinto, Paulo Roberto Vels. Décimo sexto, Sandra Regina D.M. Vélcio. Décimo oitavo, Francisco Sebastião Fernandes. Décimo nono, em memória, José Celestino. Vigésimo, Tarcísio Camacho. Vigésimo primeiro, Irene Vaz Pinto Lira. Vigésimo segundo, em memória, Dora Ferreira da Cunha. Vigésimo quarto, Maria Isabel Rodrigues da Silva. Vigésimo quinto, Zoraide Abdala da Silva. Vigésimo sexto, Claudir Faustino de Oliveira. Vigésimo sétimo, Sérgio Pastore. Trigésimo, em memória, Octávio Paz de Barros. Vigésimo primeiro, Aparecidos Titato. Trigésimo segundo, Alberto Ferreira. Rodolfo Huart, João Alonso. Em memória, José de Oliveira. Rubens Pucetti. Em memória, Joaquim José Ramos. Antônio Silva. Sebastião Rodrigues da Silva. Carlos Sérgio dos Santos. José Miguel. Pedro Patrício. Lourencio Silvia. Araui N. Alvarenga. José Nunes Viveiro. Renato Enos de Moraes. Antônio Rodrigues Filho. Wilson Rodrigues. Paulo Luiz Veloso. Henrique Constabile. Ney Lira. João Conceição. Adiel Pereira. Alaide Mendes Santas. Antas. Marcelo Camargo Aranha Tambelini. Cláudio José Fonseca. Rivaldo Nascimento. Em discussão, artigo primeiro, em votação, aqueles que estiveram de acordo permanece com cinco aprovados. Artigo segundo, a outorga deste título, ora concedida às pessoas acima identificadas, ocorrerá em sessão plenária, a ser realizada no decorrer do mês de maio do ano de 2016, em comemoração ao 25º Anos de Emancipação de Bertioga. Em discussão, artigo segundo, em votação, aqueles que estiveram de acordo permanecem com cinco aprovados. Artigo terceiro. Anualmente será concedido o título de cidadão bertioguense a todas as pessoas que participaram da primeira reunião do Movimento de Autonomia e Emancipação de Bertioga, datada 12 de março de 1985, que não receberão nesta data a citada honraria, mas venham a ser identificados mediante processo junto à Secretaria desta Casa. Em discussão, artigo terceiro, em votação, aqueles que estiveram de acordo permanecem com cinco aprovados. Artigo quarto. As despesas decorrentes da execução deste decreto legislativo correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessária. Em discussão, artigo quarto, em votação, aqueles que estiveram de acordo permanecem com cinco aprovados. Artigo quinto. Este decreto legislativo entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as exposições em contrário. Em discussão, artigo quinto, em votação, aqueles que estiveram de acordo permanecem com cinco aprovados. Declaro, portanto, aprovado em discussão única o projeto de decreto legislativo 004, barra 2016, que concede o título de cidadão bertioguense às pessoas que especifique e dá outras providências. de autoria de todos os vereadores, em cumprimento às disposições contidas no parágrafo único do artigo 48 da Lei Orgânica do Município, promulgo o competente decreto legislativo nº 083, barra 2016, e determino sua fixação no quadro de editais desta Casa para publicidade do mesmo. Esta presidência solicita autorização do reglagem plenário para a realização de sessão solene, no dia de hoje, às 19h30, que já passou, nas dependências do Lions Club, na Avenida 19 de Maio, nº 338, no Jardim Albatrosa, visando a outorga do título de cidadão bertioguense, concedido às pessoas envolvidas na luta emancipacionista, de acordo com o decreto legislativo nº 083, barra 2016. Em votação, aqueles que estiverem de acordo com a manhã, como se encontram, aprovado. Encerrado a ordem do dia e nada mais vem do tratado. Declaro encerrado a presidência de sessão ordinária. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto